Música Senhor, sois meu ovo, em meio a grande assembleia Senhor, sois meu ovo, em meio a grande assembleia Sois meu ovo, em meio a grande assembleia Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se, Deus que procurou o vento, Senhor, o louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Senhor, sois meu ovo, em meio a grande assembleia Lembrem-se disso nos confins de toda a terra Para que voltem ao Senhor e se convertam E se prostem adorando diante Dele Todos os povos e as famílias das nações Somente a Ele adorarão os poderosos E os que voltam para o pau o louvarão Senhor, sois meu ovo, em meio a grande assembleia Para Ele há de viver a minha alma Toda a minha descendência há de serví-lo As futuras gerações anunciarão O poder e a justiça do Senhor Ao povo novo que há de vir, ela dirá Eis a obra que o Senhor rea do Sul Senhor, sois meu ovo, em meio a grande assembleia Senhor, sois meu ovo, em meio a grande assembleia O meu ovo, em meio a grande assembleia Senhor, sois meu ovo, em meio a grande feu